E aí pessoal, bem-vindos a mais um tutorial de origami. Neste vídeo nós vamos fazer uma estrela de 5 pontas. Essa é uma versão nova de um dos primeiros vídeos do canal. Vou fazer aqui com vocês de uma forma mais lenta e mais bem explicada para todos aqueles que tiveram dificuldades com o vídeo anterior. Começamos aqui com um quadrado de papel de 21 por 21 centímetros. E o primeiro passo é dobrá-lo ao meio. Como no outro vídeo, primeiro nós precisamos transformar este quadrado em um pentágono. Depois de dobrar assim, levamos a borda de cima até o lado esquerdo. E não dobramos inteira, apenas no meio. Assim. Mais ou menos deste tamanho é o suficiente. Desdobramos e levamos agora a borda de cima para a direita. E dobramos novamente apenas no meio, formando uma espécie de X na parte de cima do papel. Tendo este X como referência, nós vamos levar a borda de baixo aqui até ele mesmo. E dobramos tudo. Em seguida, dobramos esta linha aqui até esta de baixo. Dobramos também esta aqui da direita até esta aqui. Por último, viramos ao contrário e dobramos esta borda aqui até a de baixo, dividindo todo o papel ao meio. Marcamos bem. E tendo isto pronto, nós pegamos uma tesoura ou estilete e nós precisamos cortar a partir desta linha aqui. E tirar toda esta sobra do lado direito. Descartamos esta parte. E desdobramos tudo. Temos o nosso pentágono. Muito bem. O próximo passo, nós vamos dobrar a base até estas duas linhas diagonais aqui. Nesta e nesta, ultrapassando só um pouquinho esta marca aqui do meio. Assim. E desdobramos. Agora nós precisamos repetir isto em cada um dos outros lados. Já aproveito para pedir que não se esqueça de clicar no gostei. Assim você ajuda muito com a avaliação e divulgação deste vídeo e do canal também. Fazemos a quarta. Aos poucos, essas dobras que estamos fazendo vão formando um desenho de uma estrela já pronta aqui no centro, como podem ver. Tendo isto pronto, o próximo passo, nós vamos dobrar duas das bordas. Neste caso, estas aqui. De forma que esta ponta aqui de baixo fique para fora. Levantada, assim. Depois disso, nós temos que dobrar para um dos lados. Eu vou dobrar aqui para baixo. E nós vamos repetir em todos os outros. Pode ser dobrado para o outro lado também, mas o importante é que todas as pontas fiquem na mesma direção. E assim nós vamos seguindo. Fazemos a última. E completamos este passo. Ok. Em seguida, nós temos que levar cada um dos lados para cima. Assim. Desta forma, nós já teremos cinco pontas direcionadas para os lados. Nós vamos ter que, neste caso, girar no sentido anti-horário, colocando todas elas nesta mesma direção. Girando assim para a esquerda. No sentido anti-horário, como eu já falei. Elas vão se sobrepor desse jeito aqui. Isso é muito fácil de se fazer. Basta girar que quase que automaticamente elas se encaixam. Ok. Tendo isso pronto, nós viramos o local ao contrário. E agora, nós vamos dobrar este canto aqui até o meio. Assim. Mais ou menos reduzindo um terço do tamanho delas. E é só vamos repetindo em todas elas. Nós fazemos isso aí nas quatro primeiras pontas. A última é um pouquinho diferente. Todas elas vão assim se sobrepondo. Esta última aqui, nós precisamos levantar a primeira que fizemos, assim, e dobrar como fizemos em todas elas, mantendo esta primeira levantada. Dobramos assim. Esta é um pouquinho mais difícil que as outras, mas é bem tranquila. E baixamos a que levantamos antes. Por último, nós só precisamos marcar bem e dar os últimos detalhes. E a nossa estrela de cinco pontas está pronta. Como podem ver, é um origami super fácil de se fazer e que tem um resultado realmente muito bonito. Então, para todos vocês que chegaram até aqui, meus parabéns. Não se esqueça de clicar no gostei. Inscreva-se caso ainda não seja inscrito. E é isso aí. Eu agradeço muito a sua atenção. E até a próxima. E aí 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 E aí